Salve galera, beleza? Aqui a gente volta com mais um vídeo, dessa vez aqui de volta com mais um vídeo sobre a Kombi. Bom galera, é o seguinte, hoje aqui eu tô fazendo um vídeo de atualização pra vocês, falar algumas coisinhas com vocês. É o seguinte, hoje é sábado, tá tendo jogo do Brasil, eu não tô nem assistindo, nem vi o que tá acontecendo. Tô mexendo no meu carro. Bom, tô dando um talento aqui na frente, ó. Deixei a Kombi toda amassuda, meti massa aqui onde tinha massa véia, tirei, lixei. E agora eu passei mais massa, depois eu vou ter que lixar o lixo 80, 150 e pintar por aqui, entendeu? Bom, lixei aqui as laterais, deixei ela toda amassuda, cara. Isso aqui eu vou sofrer pra tirar, hein? Olha quanta massa. Nossa, tô ferrado. O que que eu tô fazendo? Eu tô preparando a Kombi, que hoje é sábado, eu não lembro que dia é hoje, acho que hoje é dia 18. 18, 19, 20, sei lá. Não, hoje é dia 16, 17, por aí. Eu não sei que dia que é hoje. Bom, o que que eu tô fazendo com a Kombi, galera? Eu tô preparando ela pra ir pra Maringá. Semana que vem, daqui exatamente uma semana, contando a partir de hoje, vai ter um evento lá em Maringá. Algumas pessoas conhecem, outras não. Vai ter um evento lá em Maringá. Aqui eu lixei tudo, deixei tipo rate mesmo, raiz. É rate raiz isso aqui, não é nada feito. Isso aqui tudo já tinha nela. Só tava uma tinta feia camuflando. Aí eu tirei tudo e ficou essa coloração bonita. Ficou tipo camaleão. Bom, semana que vem, daqui exatamente uma semana, tem um encontro aí em Maringá. O DMF de 2018. DMF é o Dia Mundial do Fusca, comemorado em Maringá, dia 24 de junho. Eu vou tá indo lá com a Kombi, tá? Quem quiser tá indo lá pra nós bater um papo, trocar ideia, se conhecer. Eu vou tá lá. Eu vou sair daqui umas 6 horas da manhã no domingo. E vou tá chegando lá possivelmente umas 9, 9 e meia da manhã, né? Sendo que daqui da minha cidade até Maringá dá umas 2 horas e meia, 3 horas de viagem. Então, semana que vem, uma hora dessa, eu vou tá voltando de viagem. E eu vou pra lá cedinho. Vou ficar o dia inteiro lá, umas 4, 5 horas eu saio de lá e venho pra casa. É isso aí, então, galera. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, essa é a atualização. Vou deixar a Kombi toda, não impecável, né? Vou dar uma garibada aqui nela. Dei uma lixada, ó. Deixei ela bem fosca, depois vou ver se eu pinto ou não. Aqui eu passei massa, eu vou taquear depois, lixar certinho, deixar bonitinho. Vocês vão ver o resultado, vai ficar massa. Mais massa ainda que isso. E é isso, galera. Então, eu vou arrumando ela durante a semana. Vou pintar os para-choques, pintar as rodas. Deixar tudo bonitinho, arrumar macaco, step pra pegar a estrada. Que é 180km de viagem. Eu vou filmar tudo, vou documentar tudo. E é isso. Então, esse vai ser um dos vídeos aí. Então, quem quiser tá comigo aí semana que vem. Se Deus quiser, se der tudo certo essa semana. Eu vou tá lá em Maringá. Beleza? Então, é nóis, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Fica com Deus. É nóis. Tchau. Tchau. Vamos lá.